O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João capítulo 14 verso de número 16 assim diz a referência bíblica Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não vê, não conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos, voltarei para vós Amém Coloque a sua vida no seu assento se você pode Vamos orar ao Senhor, Pai Eterno Deus Poderoso A Ti tributamos a honra, a glória e o louvor devido porque a Ti pertence meu Pai Nesta noite a Tua igreja, a Tua eleita, o Teu povo está reunido aqui para juntos cultuarmos e também sentirmos a doce presença do Teu Espírito Santo Nesta noite pedimos ao Senhor meu Pai surpreenda nós nesta noite surpreenda este povo que veio aqui ouvir a Tua Palavra Deus derrama a Tua presença de uma forma pulsante, vibrante e que nós saíramos daqui meu Pai cheios, revestidos do Seu poder Pai a Tua igreja clama nesta noite que todo impedimento, toda barreira tudo aquilo que tentou impedir o Teu povo de adentrar na Tua casa até este momento já caíram por terra porque já sentimos a Tua presença nesta noite o Senhor tem liberdade para curar aqui para salvar, libertar e transformar o Senhor meu Deus tem liberdade aqui nesta noite para operar segundo o Teu querer e é o que nós te pedimos em nome de Jesus e você confirme e diz amém pode se assentar em nome do Senhor Glória a Deus querido certo de que já estamos preparados para receber do Senhor nosso Deus as mais ricas e incontáveis bênçãos que o Senhor preparou na noite de hoje através da Sua Palavra nós abrimos nesta noite a nossa Bíblia no Evangelho que Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João nós sabemos que o Evangelho de João ele é diferenciado dos três Evangelhos que antecedem o mesmo a saber Mateus, Marcos e Lucas pois esses Evangelhos são chamados Evangelhos sinóticos e o Evangelho canônico de João vai trazer algumas particularidades e peculiaridades referente a divindade de Cristo por isto no Evangelho de João compreendemos entendemos, sabemos aquilo que João está tentando passar ao povo, pois o Evangelho segundo escreveu João está destinado a Igreja de Cristo por isto nós compreendemos neste Evangelho as palavras de Cristo Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João entendemos que ele agora está falando da predição da sua partida da sua ida agora ele está preparando os seus discípulos está orientando está fazendo que os seus discípulos agora não sinta a sua falta através das suas palavras mas Jesus agora usa uma expressão e ele diz eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador a expressão aqui outro Consolador vem do grego alion que significa o mesmo ou seja Jesus está dizendo aos seus discípulos aqueles que o acompanham aqueles que o seguem Jesus está dizendo que enviaria outro ou seja estaria outro com a mesma personalidade com a mesma atitude com a mesma força com a mesma veemência estaria outro fazendo o que ele fez se ele cura este também curaria se ele salva este também salvaria se ele renova este também renovaria então está dito que enviaria outro que faria a mesma obra que ele fez por isto ele estava fazendo menção do Espírito Santo em grego significa paracleto ou em latim paracletos que significa consolador ou ajudador e ele está dizendo que estaria todo instante todo momento toda circunstância toda hora porque este consolador estaria andando perto estaria andando ajudando estaria admoestando orientando redarguindo estaria ele fazendo a sua obra por isto Jesus está dizendo aos seus discípulos ele viria estaria convosco para sempre por isto este Espírito Santo deveria atuar se manifestar de uma forma poderosa como pessoa viva ele estava demonstrando algumas características da personalidade do Espírito Santo como pessoa ele sente ele age ele levanta ele ergue ele cura ele batiza ele faz o poder de Deus ser manifesto na terra por isto o Espírito Santo estaria de perto estaria olhando estaria ajudando estaria fazendo que as mãos daquele que iria estar na obra do Senhor fosse ajudada pelas suas próprias mãos por isto o Espírito Santo estaria de uma forma sobrenatural estaria de uma forma presente de uma forma pulsante e uma pergunta nos é peculiar nesta noite quem é este Espírito Santo que chega numa reunião como esta que chega num lugar como este em que muitos já sentiram um arrepio no corpo um arrepio na alma já sentiram que a presença do ambiente não está uma presença natural está uma presença do sobrenatural quem entrou aqui dentro já ressente que o poder de Deus já está correndo na tua veia no teu corpo o que é este Espírito Santo ele não é somente uma pessoa mas ele é Deus ele faz parte da terceira pessoa da trindade por isto ele não é como diz as testemunhas de Jeová uma energia uma força e nem muito menos como os adventistas diz um espírito comum um espírito qualquer o espírito de Deus ele é Deus e como Deus ele atua como Deus tem privazia como Deus ele faz como Deus ele realiza como Deus ele ajuda como Deus ele está presente por isto o Espírito Santo ele tem uma forma peculiar de agir a sua atuação desde os primórdios da humanidade foi vista foi condecorada o Espírito Santo se manifestou de várias formas nós contemplamos que no Antigo Testamento ele não foi conhecido como Espírito Santo mas você vê algumas nomenclaturas dadas a ele no Antigo Testamento dentre elas o Espírito do Senhor o Espírito de Deus o Espírito dos Deuses o Espírito Altíssimo nós entendemos pelo Novo Testamento que ele agora é chamado como Espírito Santo dentre as suas ações no Antigo e no Novo percebemos que ele atua direcionava que ele guiava que ele mensurava que ele fazia todas as coisas pela teologia nós entendemos os dois períodos do Espírito Santo o primeiro período do Espírito Santo foi na criação do mundo na criação de tudo lembra? Gênesis capítulo 1 versículo 1 e 2 diz a Bíblia a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ele estava se movimentando na criação ele foi ajudante principal protagonista ele fez ou você não se lembra na formação do homem no capítulo 2 no livro de Gênesis diz a Bíblia Sagrada que Deus formou o boneco estava pronto o boneco estava todo realizado mas Deus agora vai soprar sobre ele a pneuma vai soprar o sopro de vida e o Espírito Santo entra dentro do boneco e o boneco se levanta porque isto pastor porque quando o Espírito Santo entra ele ergue quando o Espírito Santo entra ele levanta quando o Espírito Santo entra não há quem te segure eu abro um parêntese nesta noite para te dizer algo o Espírito Santo quando quer levantar não tem capeta que te segure não tem diabo que te trave não tem inferno que pode deter aquele que está cheio da presença do Espírito Santo ele estava presente ele mensurava todo o poder e toda a realização do Pai ou você não se lembra que ele estava antes do dilúvio fazendo que Noé pregasse o Evangelho pregasse a palavra pregasse o reino e todos aqueles que pudessem ouvir Noé poderiam até criticá-lo poderiam até absorver o que ele estava dizendo mas ele estava sendo impulsionado pelo Espírito Santo nós sabemos que o período do Espírito Santo ele foi como que diz a palavra no capítulo 6 e no verso 3 antes do dilúvio antes de Deus destruir a terra com água diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor não contenderia mais com o homem porque o homem não poderia mais segurar a presença do Espírito de Deus porque o Espírito de Deus é santo é puro é pureza por isto aonde que está a habitação do pecado o Espírito Santo não está presente mas aonde tem pureza tem santidade tem habitação de Deus aonde tem pureza aonde tem Deus presente ali está o ambiente puro para o Espírito Santo se manifestar diz a Bíblia que o Espírito de Deus não contenderia mais com o homem e ele foi retirado da terra dividimos o primeiro período antes do dilúvio o segundo período do Espírito Santo a partir do dilúvio a partir do momento que Deus agora vai permitindo que a terra se forme de novo o ambiente se forme de novo todas as coisas vão se adequando de novo e agora o Espírito Santo vai vindo vai se manifestando diz a Bíblia que ele se manifestou com Moisés Moisés viu o estampar da glória viu o poder da glória viu a unção viu a autoridade Moisés era cheio da presença do Espírito Santo diz a Bíblia que Moisés subiu um monte quando ele subia ele se colocou na fenda da rocha e diz a palavra que quando Moisés dizia o Senhor disse a ele quando eu passar você vai me ver pelas costas e Moisés estava olhando na fenda da rocha isto é através do Espírito Santo você só pode ver Deus você só pode sentir Deus você só pode sentir o agir na presença de Deus quando você tem a presença do Espírito Santo o Espírito Santo desceu no Antigo Testamento diz a Bíblia que quando o Espírito Santo desceu a palavra do Senhor diz que ele desce sobre Bezaléu Bezaléu começa a fazer artefícios de prata de ouro de bronze começa a trabalhar em tudo a sabedoria de Deus toma Bezaléu Bezaléu começa a fazer coisas que o homem natural não poderia fazer mas somente pela ação do Espírito Santo eu abro um parêntese nesta noite para te dizer algo da parte de Deus ninguém pode fazer porque nós não podemos nós não somos mas ele é mas ele pode ele faz ele tem ele manda ele comanda é só ele que pode é por isso que você não pode se gloriar porque você canta nem porque você prega nem porque você dirige nem porque você faz por quê? porque tudo isso vem da ação do Espírito Santo é o Espírito de Deus que te ajuda aleluia que está com você o Espírito Santo começa a descer agora sobre os juízes da casa de Israel diz a Bíblia que agora o Senhor visita uma pequena aldeia uma pequena casa uma pequena família um pequeno homem chamado Gideão e a Bíblia diz em Gideão que Gideão foi ungido foi separado pelo Espírito do Senhor e no capítulo 6 do livro de Juiz versículo 34 diz assim que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão a expressão revestiu vestiu-se ele com uma nova armadura com uma nova vestimenta com algo sobrenatural que estava sobre a vida de Gideão pastor porque que aconteceu isto é porque quando o Espírito Santo desce ele te reveste eu sei que nesta noite entraram crentes aqui que disseram Senhor eu só vou naquele lugar eu só vou naquela igreja eu preciso ser revestido o embate do inimigo está forte eu estou fraco eu não consigo mas eu quero te dar uma notícia aqui nesta noite o Espírito de Deus que faz que tem que pode que é que manda comanda preenche ajuda ele está aqui nesta noite para o Espírito de Deus está aqui nesta noite para te revestir o Espírito do Senhor está aqui para te dar nova vestimenta está aqui para colocar coraça recebe escudo recebe espada desce oh placas subinácia o Espírito de Deus revestiu a gilhão ou você não se lembra que o Espírito do Senhor também desceu sobre a vida de Sansão Sansão pode fazer muitas coisas arrancou os portões da cidade de Gaza Sansão pode fazer coisas extraordinárias e nós ouvimos por aí a fossa estava no cabelo não a fossa estava no Espírito de Deus que habitava nele sabe o que eu aprendo aqui? algo simples que vai trazer uma nova noção espiritual para a tua vida não importa o que as pessoas veem o importante está aí dentro o que está dentro é melhor do que o que está fora o que está dentro é melhor do que os outros veem tem gente que aparece com sapato o terno a cabeça mas se não se esquece que o melhor não está do lado de fora mas está do lado de dentro talvez ninguém te reconhece ninguém te ajuda mas o Espírito Ele está pegando na tua mão e te dizendo melhor o que está dentro do que o que está do lado de fora o Espírito de Deus revestiu uma sanção também o Espírito Santo quando começou a revestir a encher os reis da casa de Israel um rei preliminar que eu quero citar aqui um que vai servir de exemplo para todos que era o rei Davi diz a minha que o rei Davi era tão cheio de Deus era tão cheio da presença do Espírito Santo que quando Ele tocava os demônios que habitavam em Saúl batiam em retirada pela presença do Espírito Santo que habitava na vida dele a presença do Espírito faz a diferença a presença do Espírito te tira do pasto e te coloca dentro da casa a presença do Espírito te tira da garra do leão e do urso a presença do Espírito faz você que não tinha ter faz Ele te erguer faz você sair de baixo e ir para cima a presença do Espírito derrama-se três unções sobre a tua vida derrama a unção no pasto na casa derrama-se a unção em Hebron e derrama-se a unção em Jerusalém pastor por que isso? porque quando o Espírito Santo Ele desce Ele honra a honra está vindo a presença de Deus está vindo a bênção de Deus está vindo acredite não vai sair da hora do Senhor te abençoar levante a tua mão para cima porque o Espírito Santo está me dizendo a unção de Deus está sobre a tua vida o leão não vai te matar o urso não vai acabar com você nada vai acabar com a tua fé porque pastor porque o Espírito Santo está visitando hoje teu ministério está visitando hoje a tua vida o Espírito o Espírito Santo o Espírito Santo ele visitou os reis da casa de Israel mas o Espírito Santo teve ação preliminar sobre a vida dos profetas os profetas de Deus pode se movimentar sobre a terra com ação do Espírito Santo ou você não se lembra do profeta Ezequiel que quando disse o Senhor para ele através de um anjo entra no rio entra e vai para dentro diz a Bíblia que o profeta não questionou porque estava cheio do Espírito Santo e quem entra até o tornozelo vai até o joelho e quem entra até o joelho vai até o tronco e quem entra até o tronco vai até o ombro e quem já entrou meu filho na água é para cima olhar mergulha e entra nesta noite o Espírito Santo está te dizendo há um rio da presença dele aqui nesta noite hoje Deus quer levantar profeta para profetizar hoje Deus quer levantar pessoas para serem usadas de novo por quê? porque o rio do avivamento está passeando aqui ele está aqui ele está aqui ele está na nave da igreja ele está em cima do altar o rio do avivamento é conduzido pelo Espírito Santo ou seja o Espírito Santo atua se manifesta na vida dos profetas os profetas de Deus puderam sentir a manifestação da presença de Deus você nunca se perguntou quem vai para o calabouço com veste rasgada como que consegue abrir a boca e dizer assim diz o Senhor mas diz a Bíblia que Jeremias no calabouço não parou de profetizar Ezequiel quando perdeu sua esposa no cativeiro não parou de profetizar a Bíblia diz que os profetas de Deus receberam o poder de Deus para profetizar ou você não se lembra de Isaías que quando profetizava para os outros agora profetiza para si pela ação do Espírito Santo porque isto passou porque todas as vezes que o Espírito Santo te levantar para profetizar pode ter certeza se tiver ruim ou se tiver bom se tiver quente ou se tiver frio se tiver alta e se não tiver alta o Espírito Santo está dizendo para você abre a boca 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 e profetiza abre a boca e profetiza abre a boca e profetiza nesta noite o Espírito Santo está te dizendo chegou a hora chegou o momento chegou o instante de você deixar Ele te usar profetiza profetiza sobre o teu ministério sobre a tua vida sobre a tua casa sobre os teus dons o Espírito Santo Ele quer se manifestar através de você ó coisa limpa o Espírito Santo se manifestar através dos profetas porque quando o profeta tem coragem para abrir a boca Deus tem coragem de encher e quando Deus enche Ele fala assim a glória da segunda casa será maior do que a primeira quando Deus faz o profeta tem que abrir a boca para falar e foi isso que Joel falou abriu a boca e disse nos últimos dias diz o Senhor derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Ele está derramando aqui Ele está derramando a machuca anduia pra canto a calabácea anduia pra caçúria Ele está derramando 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 meu Deus do céu o Espírito Santo acabou de me dizer agora que está começando a descer sobre esse templo uma unção extraordinária abre a boca abre a boca abre a boca abre a boca levanta levanta a tua mão para adorar levanta a tua mão para adorar levante levante deixa o Espírito deixa o Espírito tu tens liberdade Espírito Santo diga pra Ele eu não quero ser frio gelado eu não quero ser sorveteriano eu quero ser cheio 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 o Espírito Santo se manifestou de uma forma poderosa através da vida dos profetas quando nós lembramos da ação do Espírito Santo devemos falar também das suas figuras e dos seus símbolos porque em toda a Bíblia Sagrada o Espírito Santo tem algumas particularidades referente aos símbolos diz a Bíblia que Ele é representado como fogo e quando a característica do fogo é aquele que queima aquele que limpa aquele que aquece quando as características do fogo se juntam nós percebemos que o Espírito Santo é o maior agenciador de purificação dentro da igreja porque quando tem a ação do Espírito Santo você logo percebe que não tem espaço pro pecado não tem espaço pro inimigo não tem espaço pro adversário porque quem se encheu do Espírito Santo não experimenta aquilo que está lá fora não fala mentira mais quem se encheu do Espírito Santo não fala mentira mais quem se encheu do Espírito Santo não rouba mais não bebe mais porque pastor porque quando o Espírito Santo enche a vida de uma pessoa Ele muda totalmente a vida dela Ele muda totalmente a vida dele o Espírito Santo está te dizendo esta noite Ele está te dizendo Ele é como fogo que vai purificando que vai purificando dentre as ações do Espírito Santo nós vemos Ele como a água o rio a chuva e nós percebemos que a abundância de água dentre o país dentre a terra nós percebemos que também isto de uma forma espiritual há uma abundância para nós é muito o que Deus tem ainda não conseguimos mergulhar no mais profundo rio do Espírito Santo porque ainda tem muita coisa para nós porque o Espírito Santo é a representação da água por isto o que Ele usa o que Ele manifesta através da água é o poder da sua palavra eu sei que tem gente que gosta de levantar a sua mão e balançar para um lado e para o outro eu sei que tem gente que gosta de pular e dançar eu sei mas eu estou te dizendo o que traz movimento o que traz reação o que traz ação é o poder da palavra de Deus manifesta no meio do povo pastor o que que o Senhor está dizendo porque tem muita gente que diz por aí se pregar duro desvia se pregar duro vai mandar os outros embora manda não porque o que escandaliza não é a palavra o que escandaliza é pecado o que escandaliza é cheque sem fundo o que escandaliza é isto a palavra de Deus produz movimento através do Espírito Santo Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele te trouxe aqui para o poder da palavra para te limpar te avivar te levantar te erguer te sustentar é a palavra é a palavra é a palavra quantos amam a palavra aqui quantos amam a palavra um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite ou o óleo da unção em Levítico capítulo 14 nós vemos o sacerdote ungindo a orelha ungindo os olhos ungindo a boca ungindo a mão ungindo o pé por que isto? porque o azeite era o símbolo da purificação e da unção de Deus sobre tudo isto e quando eu vejo Levítico capítulo 14 eu venho lembrar do salmo de número 133 que diz assim qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união é como o óleo que desce sobre a cabeça passa na barba passa na gola passa nas vestes passa na orla isto está falando da unção isto está falando do azeite o que tiramos de lição para nós a cabeça vem Cristo a unção vem dele a barba vem os apóstolos a gola a igreja primitiva as vestes a igreja contemporânea e a orla a igreja do arrebatamento a igreja do arrebatamento tem que ter azeite a igreja do arrebatamento tem que ter um são a igreja do arrebatamento tem que ter graça a igreja do arrebatamento tem que ter cura a igreja do arrebatamento tem que ter poder a igreja do arrebatamento tem um são tem um são tem um som, 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 ainda em nossos dias, veremos ainda, paralíticos andarem, cegos verem, mundos falarem, porquê pastor? Porquê a igreja do arrebatamento, a igreja assembleia de Deus de Messias é cheia da unção, é cheia da graça, tem um som aí, tem um som, essa é da unção Receba a unção, essa é da 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 unção Levante a tua mão para o céu agora Porque tu precisa dessa unção Tu precisa dessa graça Para a tua igreja Para a tua casa Para a tua família E o Espírito Santo me manda profetizar agora Fala uma júria, paz Deus vai colocar nas tuas mãos agora Assim como desceu no dia de Pentecostes Línguas repartidas como de fogo Deus vai colocar sobre a tua mão, sobre a tua cabeça Fogo Azeite Um sã Então nesta hora Espírito Comece a transbordar agora Enche 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 Abre a tua boca para profetizar Abre a tua boca A lama choca, manda lá vai Andui a tua cancha, cala tosse E o plaito, o plaito e plasso Enche 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 Deixa o azeite Deixa o som de Deus pegar aqui hoje O Espírito Santo Ele está aqui Ele está aqui O Espírito do Senhor O Espírito justificador O Espírito remidor O Espírito transformador O Espírito que ajuda O Espírito que guia O Espírito que orienta O Espírito que transforma O Espírito que profetiza Ele está aqui Nesta noite O Espírito Santo Ele tem como símbolo Selo Penhor Isto está falando De propriedade Isto está falando De selo de compra E para exemplificar para você O que o apóstolo Paulo disse No livro de Efésios Capítulo 1 Versículo 13 Ao versículo de número 14 Que diz E também vós estáis Depois de ouvir a palavra da verdade O Evangelho da salvação E tendo o grito nele Fostes selados Com o Espírito Santo Da promessa O qual é o penhor Da nossa herança Para a redenção Da glória Da possessão de Deus Para o louvor Do seu Santo Nome Sabe o que é isto? O Espírito Santo Nos marcou O Espírito Santo Nos selou O Espírito Santo Penhorou a nossa história Por quê? Porque como selo Que habita em nós O Espírito Santo Ele diz Para o inimigo Para o adversário Para o tentador Ele manda dizer assim Ela foi marcada Ele foi marcada Pela presença Do Espírito Do Espírito de Deus Tu foste selado Comprado Com a presença Dele É por isto Que Ele habita em nós Eu acredito Nas reações Do Espírito Santo Eu acredito Que você Caladinho Pode receber A presença Dele Eu creio Que se você Derramar a lágrima Você recebe A presença Dele Eu acredito Mas todos aqueles Que recebem A presença Do Espírito Santo Não conseguem Se conter Tamanha glória Tamanha o poder Por quê Pastor? Porque a presença Do Espírito Santo Aqui É uma prévia Daquilo que vai acontecer No céu É o Espírito Te dizendo Sabe Esse momento Que você diz Esse culto Não poderia Acabar Sabe Esse momento Que você diz O cantor Não poderia Parar de cantar Sabe Esse momento É o Espírito Santo Te dizendo Sou eu Que estou No meio Da igreja Sou eu Que estou No meio Do povo Sou eu Que estou No meio Da minha igreja Tu foste Selado Com o Espírito Santo Dentro dos Símbolos E figuras Realizantes Do Espírito Santo Também podemos Ver Que o Espírito Santo É como Símbolo A pomba A pomba Significa A presença Do Espírito Santo Para exemplificarmos Isto Devemos lembrar Do patriarca Devemos lembrar Do velho Noé A qual Soltou a pomba Por três Vezes Diz a Bíblia Que a pomba Saiu da arca Saiu E retornou Para a arca A pomba Saiu da arca Por causa Do juízo Que veio Sobre a terra A pomba Saiu da arca E não Voltou mais Para Permanecer Na terra Assim Também Foi a ação Do Espírito Santo O Espírito Santo Saiu da arca Para depois Logo Se encontrar Com a arca E quem Significava Que era a arca Diz a Bíblia Que Jesus Foi até o Jordão E no Jordão Ele foi batizado Por João Batista Enquanto Jesus Estava sendo Emergido Nas Águas Quando Ele se levanta Uma voz Do seu brata Eis aí O meu filho Amado Em quem Eu me compraso E diz a Bíblia Que agora Vem sobre Ele Em forma Corpórea De uma pomba Símbolo Do Espírito Santo Ele veio Para encontrar Com a arca A pomba Saiu novamente Da arca No dia Que veio o juízo E assim Também foi No dia Em que Jesus Também foi Crucificado Ela também Saiu da arca E pela terceira Vez O Espírito Santo Ele veio Permanecer Com a igreja Com o seu povo Com os seus eleitos Por que? Diz a Bíblia Em Atos Capítulo De número 2 Que a Bíblia Diz assim Estavam todos Estavam todos Reunidos No mesmo lugar E veio Sobre eles Primeiro Um som Como um vento Impetuoso Encheu toda a casa E foram E foram Repartidas Sobre eles Línguas Como De fogo Por que? O Espírito Santo Estava dizendo Eu vim selar Eu vim Sacramentar Eu vim Encher Quem quer Eu vim Entrar Para não Mais Sair lá Por que? Pastor Porque quando O Espírito Veio Ele veio Te encher De autoridade De poder E assim Como todos Estavam reunidos No mesmo lugar Diz a Bíblia Sagrada Que o Espírito Santo Se manifestou Em um Em dois Em três Em dez Em cinquenta Em cem Em cento e vinte Pessoas Por que? Porque era Totalidade Hoje aqui O Espírito Santo Não quer manifestar Em um Em dois Em dez Somente Mas quer que toda Esta multidão Seja eladeada Cheia Pulsante Vibrante Da ação Do Espírito De Deus De Deus Aqui Be Um In Um Um Legenda Adriana Zanotto